Será que foi isso que aconteceu com o meu ombro, parceiro? Oi? Cadê? Deixa eu sair com ela Espera aí, vem, vai Deixa eu ver se ele tá igual o meu ombro, parceiro Hoje o meu brigou até aqui, viu? Caralho Doideira do caralho, que boa pedra O meu brigou, brigou, tu viu que o outro saiu O outro é onde, Galego? O outro sentou, e você foi? Ah, aquele do lado aí Aí, vai ter ralado ele Ele tá ralado, não abrigou Quando chegou em casa, boy, ele tava ligado Aí pronto, eu trouxe hoje uma vez que ele tá dentro E aí, Galego? E aí? Ele pegou no dedo, parceiro? Pegou no dedo, não Ele pegou no dedo, boy 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 Ele pegou no dedo Seguia nem aguentado Não conseguia não Não conseguia, não Eu ia botar pra correr, hein? Passou, achei, mas eu não cobre Não correia, mas eu nãoude Mas você é contrai que ele não se viu Porque ele tava argumenta E aí, 먼저 euальная Só According Que fulmão, hein Bota ali, fulmão Mas ele já correu Foi? Já correu? Hoje? Não tá fio, brother Ph刚 involved E aí, Jonathan, o que você tem a dizer, Jonathan? E aí, galera, se eu der uma pegada no pé do meu, parceiro, que tá doido, homi. Poxa, paralisou, parceiro. Mas não doaçou, não. Vai pra segunda água. Pra segunda água, pra segunda água. É o quê, Pedinho? Deixa eu nem afirar a água direito, João. Olha a legão ali, armada ali, ó. Tá, mano, o bicho gosta de arrancar a pena, viu? Eu vou abrir 14, pai. Caramba, ele tá caçando quem, hein? Vai se espenar o bagagem. Vai se espenar aí que ele fica todo laranja agora, mano. É, assim foi igualzinho teu, velho. Hã? Foi igualzinho teu, foi? Foi. É, não foi igualzinho essa não, boy. O senhor brigou dez. O meu brigou mais tempo, né? Brigou mais tempo e... Tá, mas você ficou do jeito assim, né, boy? Ficou. Ficou parado. Ficou só a bola. Tão de brigar. Eu vou pegar no... Ixi, Maria. Eu tô aí com medo. Quando eu for comer, ó. Tá com medo, né? Tô, nada. Pega. Ali daí. Chegou monta a minha. A menina. Ave Maria. Olha só. Ei, bode. De janta é assim, bota... Corre de janta. Bota não, parceiro. Eu boto a subita assim agora. Subita ficou... Ficou... Meio cabelo agora. Ontem eu botei, boy. De novo. Pô, e era que era doido. O meu nem correu e nem brigou. Ficou só... Ficou triste ali, ó. Tá recuperando a vida. Agora o meu hoje tá doido, hein? Olha. Chegou o outro bruto ali, ó. Eita pegada. Olha a pegada. Calma, calma, motoqueiro. Calma, meu amigo. A vida segurou na anilha e queria puxar, hein? Queria tirar anilha pra botar nele. Pai, eu acho que as caças voas são soldas, hein? É o que, Jota? Não, as caças voas são soldas, parceiro. As voas são soldas. As voas são soldas. Soltos sentiu, hein? É, enfim, né? Sentiu, sentiu. De caça voa soeira, tá?